Você já viveu tanta coisa, né? Já. De tudo que você já viveu nessa hora, o que vem na sua cabeça? Tudo que você já superou, tudo que você já enfrentou nessa vida com tão pouca idade. Vem a minha mãe, exatamente. Você gostaria que ela estivesse aqui, né? Demais? Gostaria demais, eu queria muito. Mas hoje, Letícia, você tá aqui pra mostrar pro Brasil inteiro que é possível sobreviver. Você é mais do que ninguém exemplo disso. É por isso que você tá aqui, pra realizar os seus sonhos e pra ensinar pro Brasil inteiro que é possível. É possível sonhar, sim. Você só tem 16 anos e tanta coisa aconteceu na sua vida, né? Sim. Se você pudesse resumir sua vida em uma palavra, o que você diria? Fé. Desde que eu nasci, a minha vida não foi muito fácil até hoje. E desde que você nasceu mesmo, né? Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Na verdade, desde que eu, acho que desde que eu tava na barriga da minha mãe. Porque devido ao problema mental que ela tinha, ela não, ela própria não sabia se cuidar. E não aceitava a ajuda de ninguém, mas devido ao problema dela, né? Não porque ela queria, e sim porque era uma doença que fizesse com que ela perdesse o sentido. Ela ia me dar banho quando era bebezinha, colocava uma água na banheira pra me banhar, e aquela água era praticamente uma semana pra me dar banho. Fazia o mingau, a madeira, e me dava quente. Até queimou por dentro aqui quando era bebezinha, de mim um pouco. Tive que ir pro hospital. A mãe de Letícia sofria de esquizofrenia, uma doença mental crônica que causa, entre outros sintomas, alucinações, delírios, alterações de humor e de afetividade. Ela tinha somente de violência. Até comigo mesmo e com o meu irmão. Vamos deixar bem claro aqui que sua mãe fazia isso não porque ela queria, né? Isso, não porque ela queria, e sim pela doença dela. Acabava te fazendo mal sem querer. Sem querer. Você consegue entender isso? Você perdoa sua mãe? Ela, nunca tive nenhum amago dela, nunca. E por quê? Porque é minha mãe, né? O conselho tutelar julgou que Letícia não podia ficar com sua mãe. E com dois meses de idade, a menina foi entregue para uma tia. Sua mãe sofria em não poder criar vocês? Sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito. Você lembra o que ela dizia? Bom, pela doença dela, né? Ela achava que a minha tia tinha me tomado dela. A cabeça dela era muito confusa. Ela via, ouvia pessoas conversarem que não existiam, ouvia passos de pessoa, era uma coisa muito confusa para ela. Você chegava a ver essas crises? Sim, presenciei muito. E como é que era? Era muito complicado. Quando ela começava, ela dizia que tinha gente perseguindo ela, ela falava que umas pessoas estavam dizendo que ia matar ela, sabe? Vinha muitas coisas na cabeça dela, coisas confusas, que nem ela mesma não conseguia entender direito. E aí, por causa disso, ela também, por causa disso também, ela se trancava dentro de casa. A passagem dela aqui não foi boa. A mãe, uma prisioneira dos próprios pensamentos. O pai, alcoólatra. Ele era alcoólatra, bebia muito. E ele bebia e ia para a casa das minhas chias, ia para a casa da minha família, com essa confusão, sabe? Assim, Letícia foi crescendo, tentando entender a vida. Eu sentia falta de ir na escola, quando eu via meus coleguinhas com mães, né? Pai, meu pai também não foi, não tive muita presença dele quando era pequena. E eu via muito, via muito meus colegas com as suas mães, felizes, ia buscar em casa, na escola, os pais. Você nunca teve isso? Não. Aos 13 anos, Letícia decidiu inverter os papéis. Agora, era a filha que cuidava da mãe. E mesmo apesar de todo o sofrimento, a música tomava conta da casa. Letícia cantava, todos os dias, para sua mãe. Ela gostava muito. Músicas que ela não sabia, ela aprendia, porque eu cantava muito, todo dia, pela casa inteira. Ô, Letícia, você sabe que quem tem problemas mentais, também precisa de música, né? Como terapia. Isso. Será que sem querer, você cuidava da sua mãe cantando? Talvez sim, eu não tinha pensado ainda sobre isso, mas eu acredito que sim. Porque ela gostava muito, ela ficava deitada na cama dela e eu pela casa cantando, e ela gostava. Ela, quando eu parava, ela continua. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Quando você cantava, ela não tinha crise. Não. Ela gostava. Tá vendo? Você, sua voz, seu talento, eram parte do remédio dela. Verdade. As poucas alegrias que apareciam vinham da música, como o dia em que Letícia participou de um concurso de canto na escola. Ganhei em primeiro lugar e a primeira pessoa que eu lembrei foi dela. Porque eu saí de casa, ela ficou torcendo por mim. Aí fui pra casa. Quando eu cheguei lá, eu fui até o quarto dela pra ver se ela acordava pra eu poder falar, que eu tava querendo muito falar, muito feliz. E aí ela tava dormindo, né, e eu preferi não chamar e fui dormir também. No dia seguinte, acordou e foi correndo pro quarto dela pra falar. E aí, quando eu cheguei lá, né, ela tava caída no chão. Ali ela já perdeu a metade do movimento do corpo. e a voz dela, a língua dela ficou embolada, difícil pra entender o que a gente falava. E até por isso, ela não conseguiu chamar nem eu e nem meu irmão pra poder ajudar ela. E ela ficou de quatro horas da manhã até a hora que eu fui pro quarto dela, de seis e pouco, acordada lá, tentando se levantar, fazer alguma coisa, e sem... debilitada, sem poder fazer. E aí ela foi levada pro hospital. Inclusive, eu lembro que ela tava chorando dentro da ambulância. Ela não tava se mexendo, né, falando direito, mas a lágrima tava descendo, ela chorando. e minha tia acalmando ela, calma, Leia, você vai ficar bem, a gente vai voltar pra casa. E ali ela foi, ficou no hospital. Disseram que era um começo de derrama. Mas, na verdade, era muito mais grave que isso. Ela tava com dois tumores enormes na cabeça, que já era... já tinha se tornado câncer e já tava em fase terminal. Letícia esteve ao lado da mãe na última noite de sua vida. De manhã, quando saiu pra descansar, a mãe partiu. Quando foi nove horas, uma prima minha me ligou e falou, me deu a notícia que ela tinha acabado de falecer no hospital. Há quatro meses, assim que sua mãe morreu, Letícia virou praticamente a mãe do seu irmão mais novo. Quando eu recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido no hospital, a primeira coisa que eu pensei foi nele. Eu pensei, meu Deus, e agora? Eu tenho o que fazer? Agora eu que, eu tenho o que fazer pelo meu irmão. Agora eu que tenho que ser pai e mãe, cuidar dele. E eu falei pra minha família, no mesmo dia mesmo, eu falei, eu não vou me separar do meu irmão, de jeito nenhum, eu não vou. Pode acontecer, pode vir, o que for, eu não vou me separar do meu irmão. Quem vai cuidar dele sou eu, e eu vou fazer de tudo para que ele seja feliz. Deus não dá um fardo para uma pessoa que ele não seja capaz de carregar. E quais seus sonhos para o futuro? Meus sonhos para o futuro? É ter uma vida mais legal, né? Poder dar para o meu irmão aquilo que ele precisa, o que ele às vezes deseja, que eu não posso dar. E seguir com o meu sonho de ser cantora e eu tenho certeza que eu vou alcançar esse objetivo. Só dá para saber se acontecer E assim Letícia vive, entre o sonho e a realidade. Como você vive lá em Araguaína hoje? Eu moro numa casa com meu irmão. E você vive do quê? De dois meses. O que a gente mais come em casa é arroz e feijão. Às vezes tem carne, mas é mais difícil de ter. Tem dia que você fica com fome? Tem. Tem dias que eu deixo de comer para dar para o meu irmão. Renda vocês não têm nenhuma? Nenhuma. Sua mãe não deixou nada? E ela tinha um benefício, auxílio doença, por causa da doença dela. E aí não foi possível transferir para mim, para o meu irmão, por causa que era apenas um auxílio doença. Ela não era aposentada. Se ela fosse aposentada, tinha transferido para mim e para o meu irmão, mas por esse motivo não transferiu. Ou seja, vocês têm renda zero. Zero. E como é que é viver assim? Difícil. O mais difícil é ver o meu irmão precisando de alguma coisa, material escolar, e não puder dar para ele. Roupa, calçado. Falta tudo. Absolutamente tudo. Apesar de todos esses problemas, você ainda canta, ainda sonha. Demais. Como é que você explica isso? Qualquer outra pessoa estaria reclamando da vida? Ou sem esperança? Ou já tinha tomado outro rumo. Eu... A música, ela tem me ajudado muito. Nos momentos mais difíceis, quando eu canto, eu paro para cantar, tiro um tempo, me tranco no meu quarto, canto, aquilo me acalma. É como se fosse um remédio mesmo, uma solução. Sim, música é a solução para a Letícia. Por isso, ela segue sonhando. Sempre tive vontade de ter um violão, caixa de som e microfone, para eu poder... Mostrar seu talento por aí. Mostrar. E você se espelha muito em Mayara e Maraíza, né? Sim. Mas por quê? Vocês são da mesma terra? Sim. É por isso? Aham, elas também... Elas viveram lá em Araguaína. Elas não são de lá, mas viveram lá. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Hoje, coincidentemente, vai ter um monte de testes acontecendo na Record TV. E eu estou aqui só para convidar você para participar desses testes. Sem compromisso. É teste. Vai ter outros candidatos. Alguns melhores, outros piores, não sei. Você encara? Sim. Encara sim. Um dia inteiro? Um dia inteiro. Cantando para jurados? Dois dias. Aguentando as opiniões? Aham. Tudo bem? Posso te levar? Pode. Então, vamos lá. É o que eu mais quero. É? É. Tem coragem? Tenho. Tenho vontade. Então, afina o gogó, tá? Tá bom. Porque hoje você vai cantar muito ainda. Tá. Tá bom. Tá bom.